Oi, o Friki! Puma talk! O que você vê o Friki? O que você mata o que você... O Friki! O Friki! O Friki! O que você vê o Friki? O que você vê o Friki? Oi, a enaima ele! Oi, a enaima ele! Oi, a enaima ele! Oi, a enaima ele! Oof, 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 oof!